Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, eu tô tendo que fazer uma abertura nova pro vídeo porque eu perdi a abertura do nosso vídeo, tá bom? Mas eu vim aqui rapidão pra poder fazer essa abertura desse vlog que tá maravilhoso, tá bom? Que é arrumação, jantinha, desculpa, almoço, né? Eu gravei um almoço pra vocês excelente, gostosinho, tá bom? E tudo aí vocês vão conferir nesse vlog, beleza? E se vocês ainda não vão escutar no meu canal, por favor, se inscrevam totalmente gratuito, não paga nada ativa o sininho pra receber tudo que eu postar, deixa aquele joinha caquelinha e agradece, beleza? Os meninos que estão aqui fazendo bagunça, não liguem e ignorem, tá bom? Então bora lá pra esse vídeo, né? Me sigam também no meu Instagram, que ele cozinha, tá bom? Olha só, tá? Tô tirando agora os forros de cama pra lavar todos, tá bom? Vou lavar dos 3 quartos forros de cama, tá meus amores? Vou trocar tudo bonitinho e é lógico que a gente tá iniciando aqui um vlogzinho bem rapidinho aí pra vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem, meus amores e bora lá comigo, né? Pra esse dia corrido, que eu vou limpar tudo aqui, ó Tô uma baguncinha só, né? E vamos lá! Ó, meus amores, já tirei tudo, tá? Os lençóis, eu vou tirar dos outros quartos Ó, meus amores, ainda vou tirar o do neném agora, viu? Ignora a sujeirinha que eu vou passar pano, vou varrer, tá? Já tiramos aqui, tá? Ó, os lençóis dos meninos também, agora eu vou tirar o do outro quartinho do neném, né? Ó, meus amores, já comecei tirando aqui, né? Agora é só dar um lugar pra limpar tudo Tá bom? E o que eu vou... Assim que eu terminar, eu mostro aí pra vocês direitinho Aqui em cima eu vou fazer um lá embaixo também, depois que já vai tudo limpinho assim, vocês vão ver tudo bonitinho, né? Meus amores, já varri tudo, agora eu vou passar pano, tá? Vou mostrar pra vocês Ó, já varri todos os quartos, nossa, até cansadinha já Agora eu vou passar pano pra nós montar as camas, né? Colocar o forro nas camas, gente do céu Nem escolhi os lençóis ainda que eu vou usar as coxas, ai gente, tô cansada E só fiz a parte de cima ainda, vou ter que fazer a de baixo, gente É uma loucura, né? Vida de dona de casa é complicado, a gente não para Meus amores, eu tô aqui na sala, até agora a gente tá organizando, já varri a escada, gente do céu O negócio aqui tá babado, hein? Nosso Deus! Vou limpar a mesa agora ali, ó, tá com as manchinhas da mão do bebê Tá bom? Pera aí, vou mostrar agora aqui o rack Ó, nosso rack ficou assim, tá tudo limpinho Mas aí tem aquela roupinha ali que depois eu vou levar lá pra cima pra guardar, né? Aí mais tarde eu levo, gente, que eu acabei de descer, então eu não vou subir agora não Mais tarde eu levo, aí tá tudo organizadinho ali, ó, tá meus carrinhos aí, gente Eu sou a doidinha dos carrinhos, gente, eu gosto Ó, minha cristaleirinha, tá? Ali é o meu banheiro, tá? De baixo, né? O banheiro que a gente usa aqui embaixo, tá? Que é o social, né? Assim, pras visitas Até mesmo pra gente, né? Que às vezes não quer subir, né? Então os de cima fica mesmo só pra gente, né? Só pros de casa E aqui embaixo a gente deixa pras visitas, né, gente? É tão bonitinho meu banheirinho Depois eu vou mostrar Tudo sujo, eu vou limpar tudo, já lavei esse corredor de louça Já tô colocando as loucinhas ali, ó, tá? Tirei tudo, meu Deus, tá muito sujinho, muito sujinho Agora eu vou limpar tudo, organizar tudo, limpar as janelas Nossa, tem muita coisa pra fazer ainda Meu Deus do céu, ó Respingou algumas coisinhas na janela ali, eu já vou limpar pra tirar pra ficar bonitinho, né, pessoal? E aí depois se for prontinho, eu venho com... A escada já tá limpinha, tudo bonitinho Tá? Ó, banheiro limpinho também Limpinho, ó Tudo limpinho, tudo, ó Plim, plim Ai, como é gostoso, né, meus amores? Tá bom? Meus amores, o quarto do Jordan, tá? Do meu filho mais velho, ele ficou assim, ó Tudo limpinho, cheirosinho Tá, ó? Ó Tudo, ó Ó Tá bom? Ó Vou mostrar o quarto do bebê, tá bom? Aqui tá o quarto do bebê, ó Tá, ó Tô apaixonada Pessoal, sem vocês, mas assim Eu sinto uma paz, assim Aquela alegria de... Sabe? Tipo assim, de conseguir Dar uma faxina legal, sabe? Deixar tudo gostosinho, cheirosinho pros meninos É pra gente, né? Pro esposo, sabe? Nossa, meu Deus do céu Aí quando chega do trabalho, ele sobe Né? Pra pegar roupinha dele, pra tomar aquele banho gostoso Chega, tá tudo cheirosinho Tudo em paz, assim Nossa, é tão gratificante, né? Meus amores, ó Tudo bonitinho Olha aqui, que fofura, ó Tudo limpinho Não tem coisa melhor, gente Do que a gente cuidar da casinha da gente, né? Nossa, é tudo que a gente faz Tem que fazer com muito carinho, né? Meus amores Então agora eu vou É... Terminar o restante Depois a gente faz as outras coisas, não é verdade? Os amores, ó Tudo arrumadinho Tudo organizadinho Tá, ó Tudo, ó Plim, plim, né? Ó Tá? Olha só Tudo bonitinho Ó Tudo organizado Olha só a diferença, né? Meus amores Aí como é gostoso, né? Ó Ai É uma paz Que eu igual falei pra vocês, né? Uma paz que a gente tem Que, meu Deus do céu, né? Tudo organizado Olha só Pia limpa Tudo limpinho, tá? Ali, meus amores É uma batata que eu comprei Pãozinho Porque a gente vai fazer um churrasquinho agora à tarde Porque aquele linha tá quebrado Meu esposo chegou do serviço Cansado também Então eu não vou fazer jantar hoje A gente vai fazer um churrasquito aí Que é mais rapidinho Bem mais prático Então eu vou fazer uma salada agora, beleza? Então bora lá comigo, né? Agora, meus amores Eu vou cascar nossas batatas, tá? Vou pôr pra cozinhar E vou também colocar pra cozinhar Os ovos que eu quero fazer na salada de maionese Com batata e ovo somente Eu não sei se eu ainda vou colocar milho verde Estou pensando aqui ainda, tá bom? Mas a princípio é batata e ovo E fica deliciosa pra comer com churrasquinho Meus amores E fim do quê? A gente... Eu acabei fazendo um arrozinho aqui rapidão A nossa saladinha ali de maionese O churrasquinho E o pão Eu vou guardar e nós vamos tomar café amanhã cedo Né, ó? Ai A gente gosta do arrozinho, viu? Então eu falei Ah, vamos fazer um pouquinho de arrozinho E nós comei com o churrasquinho, né? Meus amores Olha que gostoso, né? Tudo simples, mas tudo delicioso A carne tá aqui embaixo, tá? A linguiça tá em cima E assim nós vamos Tá bom? E amanhã se eu gravar alguma coisa Eu volto com vocês, beleza? Meus amores Já lavei roupa Já recolhi, já guardei Agora já também Lavei os forros de camas todos, ó Tá? Assim que secar também Já vou recolher pra guardar E agora a gente vai fazer aquele almoço Bem caprichado Meu esposo já já chega do serviço Que hoje ele vem almoçar aqui em casa comigo Com os meninos, né? Então Bora lá Mão na massa, né? Vamos fazer logo esse almoço aí caprichadinho, né? Porque hoje o dia promete, tá bom? E eu quero também encerrar esse vlog com vocês aí, né? Que eu comecei e ainda não terminei, tá bom? Hoje é terça-feira Desculpa, é terça-feira Ontem foi segunda eu não consegui gravar nada No domingo também não consegui gravar nada pra vocês, tá? Mas ontem foi muito corrido Que eu fui no mercado fazer compra No domingo, aliás, né? Eu fui no mercado fazer compra E ontem eu fui levar meu pai no dentista E hoje tá muito assim, né? Também tá corrido Mas eu vou terminar esse vlog com vocês, tá bom? Então vamos lá comigo, né? Ó, meus amores O almoço vai ser bem simples Mas porém vai ser bem gostosinho, tá? Aqui eu tenho uma linguiça e meia calabresa, tá? Eu tenho aqui o tocinho, ó Tá? Esse tocinho aqui Eu vou ferventar ele E vou ferventar a linguiça Só com panelinha separada Que eu quero fazer no feijão, tá bom? E tem aqui uma tigelinha de feijão preto Porém aí não tá... É... Aí tá tipo pré-cozido, né? Mas eu vou dar mais uma cozinhada na pressão Com a linguiça e com o nosso beiquino Beiquino, o nosso tocinho aqui, tá bom? Então agora eu vou... E já vou levar ele também pra descongelar Tá? Então vamos lá, né? Meus amores Já coloquei aqui, ó, tá? A nossa linguiça E aqui o nosso tocinho, tá bom? Agora eu vou levar pra ferventar, tá bom? Meus amores Já tá, ó Já fervemos o nosso tocinho, tá bom? A nossa linguiça também, ó Já tá fervidinha aqui, tá? Agora a gente vai picar tudo isso aqui Aí aqui eu também já descasquei umas batatas Já deixei de molho aqui Porque a gente vai fazer um purezinho também de batata Pro nosso feijão A gente vai usar aqui, ó É... Sal Uma pitada de sal Cominho em pó, tá? Uma pitada de pimenta do reino E louro em pó, certo? E quatro dentes de alho grandes amassados, tá? Gente Temperos Caseiro Esses temperos secos aqui Temperos naturais É vida, tá? Eu tô deixando um pouco de usar aqueles industrializados, né? Tô usando mais assim Os naturais mesmo, tá bom? Isso é bem interessante, tá? E isso aqui é vida, gente Nossa, dá um sabor na comida maravilhoso, tá? Então vamos lá agora Vou picar aqui e já volto com vocês Já retirei toda a pelinha da linguiça Já comecei a picar aqui, tá bom? Já comecei também, ó Picando o nosso tolcinho aqui, tá? Então agora vamos embora, né? Se vocês também quiserem deixar em tamanho... Minha mão tá bem limpinha, tá, gente? Em tamanhos grandes Pode deixar Que eu já acostumei a fazer assim, tá? Eu prefiro picar Acho que fica mais bonitinho, tá bom? Aqui, meus amores Não tem segredo Minha panela de pressão já tá aquecida Vou colocar um fio de azeite Lembrando que o tolcinho já é bem gordurosinho, tá? Então a gente coloca mesmo só um fiozinho de azeite, beleza? Aí agora aqui, ó Eu vou colocar o nosso alho Tá, ó Vou deixar dourar um pouquinho, tá? Pra gente acrescentar a linguiça e o tolcinho Nosso alho já dourou aqui, ó Agora eu vou acrescentar as carninhas, tá? Ó Esse falta um cheiro maravilhoso aqui, você viu? Muito gostoso mesmo Ó Aí eu vou colocar O cominho A pimenta E o louro em pó Ó O sal eu vou deixar por último, tá bom? Então é isso aí Agora eu vou colocar o meu feijão, tá bom? Coloquei a água Agora a gente vai acrescentar o sal, tá? Aqui também já tem uma batatinha aqui cozinhando Pra nós fazer o nosso purezinho, tá bom, meus amores? E agora eu vou mexer e tampar, tá bom? Agora não tem segredo, tá? Só deixar cozinhar aqui A batata tá terminando, vai começar a cozinhar, tá bom? Pra gente fazer o nosso purezinho E eu vou fazer o arrozinho, só que eu nem vou mostrar pra vocês Porque eu já mostrei várias vezes fazendo o arroz, tá bom, gente? Então é dourar o alho, colocar o arroz, o sal Refogar bem pra depois colocar água, beleza? E assim que terminar aqui eu volto com vocês Pra gente fazer o nosso purezinho Também é bem simples, que eu já fiz aí com vocês, tá? É... o purê ficando... a batata ficando pronta A gente amassa, coloca um pouquinho de margarina Sempre eu mostro pra vocês, tá bom? E eu vou fazer uma saladinha de alface É o que vai ter pra hoje, tá delicioso Ó, pessoal, vim rapidão só pra vocês Colocou o azeite E agora eu vou colocar o alho Dourou, coloca o arroz, beleza? E o sal Já refoguei Agora eu vou colocar água Lembrando vocês que eu vou deixar ele um pouquinho mais mole hoje Porque meu pai tá fazendo tratamento dentário Então assim, ele não tá podendo comer É... comida muito, assim, ressecada O arroz mais soltinho, mais durinho, né? E não tá podendo, tá bom? Então eu quero mandar um pouco do feijão e do arroz Ele ama minha comida, né? Ele é apaixonado Então eu vou mandar pra ele Então eu vou fazer o arroz um pouquinho mais molinho dessa vez, tá bom? Ó, tô colocando a nossa água, tá? No arroz E aqui estão nossas batatas, ó Já salpiquei um pouquinho de sal aqui por cima Agora a gente vai amassar elas Tá, ó Vamos amassar Todinha, tá bom? Assim que amassou as nossas batatas A gente vai colocar aqui, ó Uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Minha mão tá bem limpinha, tá, pessoal? Ó Só uma pitadinha mesmo Gente, ó Temperos, é... Tem que ser mesmo... É bem a gosto, tá? Mas assim, no purê eu coloco bem uma pitadinha mesmo, né? Tá bom? Eu coloquei agora Duas colheres de sopa de margarina Tá bom, ó? E agora a gente mexe E coloca o leite, tá? Vamos pra primeira margarina a derreter Pra pôr o leite, tá? E nosso almoço ficou prontinho E agora eu vou colocar no prato pra vocês verem Essa maravilha, tá? O feijão também já ficou prontinho Só tá ali Um pouquinho mais no fogo Mas já tá sem a pressão, tá? É isso aí Acabei de degostar o sal, tá excelente Então esse aqui eu já vou guardar ali Que não precisa mais, tá? Agora a gente vai Colocar o nosso leite Ou coloca o olho mesmo, tá, pessoal? A gente vai vendo a consistência E ficar bem cremosinho Ó, é o ponto que tá bom, beleza? Nosso purê ficou prontinho Tá bom, ó? Bem cremosinho, ó Tá? E deixa eu contar pra vocês Tem novidade no canal, meus amores Tem, tem sim Olha só Tem playlist de comidas típicas de festa junina Tem playlist de compras, tá bom? Só vocês clicar em playlist aí Você vai ter um monte de só de bolo Pra vocês acompanharem todos meus bolos aí Tá bom, gente? Então vale a pena vocês terem lá conferir, beleza? Então aqui agora eu vou passar pra um recipiente, né? De vidro Uma travessinha de vidro E eu já volto com vocês com meu pratinho aí, beleza? Olha só o meu pratinho, gente Que lindo Agora eu vou tirar uma foto aqui Nós já vamos degostar essa delícia com vocês Gente, vamos degostar agora essa delícia com vocês Ai, delícia, delícia quente Gente, a comidinha caseirinha assim, ó Tudo de bom Muito bom Nossa Que delícia Ai, meu Deus Ó Hum Olha, gente Olha aqui tudo Tá? Ó, se vocês ainda não fez feijão assim Façam Porque eu falava a verdade pra vocês Uma delícia Não faço sempre De vez em quando Mas Hum Delícia Um purêzinho No esquema Meu esposo já chegou pra almoçar Eu vou almoçar com ele É lógico, né? Porque já ele tem que sair pra trabalhar de novo Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí, né? Que eu, graças a Deus, conseguimos terminar ele Até o próximo vídeo Se Deus quiser Amo vocês Tchau 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 Tchau